Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês, eu estou de volta com o Project Suboide Estamos continuando aqui com o Jask, 22º, está um mês, 20 dias, mais de 2.800 mortes, cara Estamos em Riverside, vasculhando os grandes casarões, grandes casarões que temos por aqui Estou indo de um em um, acabei de encontrar um gerador aqui em outro Vou deixar o carro ligado porque eu não quero me demorar muito Inclusive esse carro está cheio de coisa Estou já colocando coisa no porta-luva Não, no porta-luva não, cara Banco do passageiro, mas logo, logo vamos para o porta-luva Está aberto, sem encrenca Se está aberto tem problema, né Essa é a verdade Vamos lá, vamos pegar o que tem aqui porque tem muita coisa boa, tá? Isso aqui está vazia, né? Muita coisa interessante Aqui é para a garagem, não tem ninguém Vazio também O que temos aqui? Martelo Cara, achei umas partes de metal Eu estou precisando de comida para dar uma emagrecida Molho malinário, acho que engorda Tem calorias Salada de fruta é bom Geléia Lata de sardinha Tem carboidratos Calorias Salada de fruta Olha, isso aqui eu quero Vamos ver como é que está o meu Estou com 88 e descendo Salada de fruta Ela tem calorias ainda Mas eu acho que não vai interferir aqui para mim não Colocar no armário Vamos para a riba Parece que não tem ninguém aqui, cara Vamos dar um Um confere legal Abre Camisa As casas estão meio vazias, né? Comparação com as outras Spray, batom, maquiagem Maleta O que tem dentro? Nada Um rápido Olha que eu estou me demorando demais aqui Estou ficando até nervoso O que eu queria já está indo para Westside Pois viu Mas eu sei que pelo Olha, revólver Que pesado, né? Normal Janelas abertas Temos aqui dentro Eu sei que essa casa tem coisas Essas casas aqui, né? E se eu não pegar agora Eu nunca mais acho que vou voltar aqui tão cedo Armarinho Vamos embora Vamos guardar essa arma aí Meu carro faz barulho, né? Cara Está aqui na frente Está fazendo barulho para caceta Vamos ver Vamos ver M5 Centro do passageiro Não cabe mais, meu Vou botar no porta-luva Tem um desafortunado ali Esse carro foi eu que tirei Da rua só Eu tirei e não Oh, filha da mãe Cadê? 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 Eu tirei e não Ui, cara Que medo O cara veio me comer os olhos Vindo mais um aqui, ó Está fora, meu irmão Jaqueta de couro ensanguentada Rasgar a roupa Tem alguém aqui em cima Esse menu fica bem na minha cara Quando eu abro Rádio, caneta Olha rápido É, está em cima Está em cima Pode ser que este menu não está, não Vamos ver se armar alguém Opa Caragem Quero ver a cozinha Manteiga diminuir Isso aí dá-lhe um Uma pegada na Vamos comer isso aqui Isso aí Manteiga diminuir Engorda pra cacete, velho Vejão, grande banco de salgadinho também Tem que pegar umas comida fit Eu tenho que dar umas corridas também Tu vê Lata de sopa não devia dar nada, não Mas dá Aqui, ó Está aqui, ó O idiota Sai daqui, ô capeta Infeliz Vamos abrir tudo Olha Essa casa Essa casa está um pouco melhor Podemos Podemos assim dizer Toalha Spray Taco de beijo Eu sou obrigado a pegar Que arma que eu mais estou usando, cara Eu realmente sou obrigado A pegar Me acostumei muito com essa arma Não sei se é a melhor de todos, tá Vejo o pessoal usando muita lança no jogo Eu acho que quando eu Consegui Upar bem a habilidade aí Com o taco Eu deveria passar pra outra arma também O que eu peguei aqui? Taco de beijo É, mano Velho Parceiros Tá vindo alguém, cara Tá vindo alguém? Ah, é o maluco lá do outro lado Não cabe mais nada nesse carro A gente vai ter que ir lá pro posto Catar outro Outro veículo Outro Outra picape Sai daqui Catinguento Fedorento Horripilante Acho que faltou uma casa aí só Deixa eu ver aqui certinho 10kg Taco de beijo Não dá pra botar aqui, cara? Claro que dá, né? Porta-luva Também dá Deu, deu E a gente consegue Levar na bag Próxima casa Tem duas Tem uma, né? Porque A outra eu olhei Cheiro, meu pau Essa aqui Que eu não olhei Tá bem feia Essa casa aqui Vamos ver Vídeo quebrado Tem que tomar cuidado, cara Tudo quebrado por dentro Não sei não, hein? Não sei não, velho Perigoso Espingado Manda Vamos ver se tem alguma coisa Que eu possa Levar mais pra frente Fazer um rango Ó, açúcar mascava é legal Mata de atum Cachorro Não Cachorro dá tristeza O cara fica depressivo Vim do mundo Com depressão Ó, não dá Aqui, ó Vê Quebraram aqui tudo Se seca aí Guarda de volta Concei fora Não quero ficar muito tempo Nesse canto aqui, não Borate Tem mais um armário aqui Caneta e revista Metalurgia O que seria essa porta? Engraçado A casa parece estar liberada Por mais que esteja Toda quebrada Reemendada Né? Começou a música Começou a música Do terror Banheiro? Banheiro Toalha, sabão Se seca Pega o sabonete Se seca de novo Descarta as toalhas E Passa para a próxima Travesseiro Camiseta Ui Istoje de rifle Secundária Se o V-tip A gente pega Descarrega tudo Retira Acelera Coloca no prateleiro E mete o taco Na mão Isso aí Agora Agora não tem o que fazer Agora eu tenho que vazar Tô pesado Preciso até fumar um cigarro 13h30 Essa casa aqui do lado Acho que a gente já foi A porta Parece-me Parece-me que está aberta Não sei Ó, tá aberta A gente já veio aqui Ó, eu vou matar esse cara Que eu não quero ninguém Viva nessa cidade Tá lento ele, hein Era um paparazzi Estava com uma câmera Pô, quanta gente Eu vou matar outra hora Essa galera A galera brotou Depois eu venho aqui E dou uma buzinada E faça um estraguinho Que palha, né, cara Veio de gente Não sei de onde Tinha limpado tudo Sabe por que Que eu não entendo? Porque a gente Tá do lado do rio E E a galera Não tem de onde eu vim Aqui eu acho Que já sumiu Os cadáver, né Posso tocar E porrete Você parece Com uma Picape branca No poço Só que eu acho Que ela não está Com porta-mala Muito bom Vamos ver Se essa picape branca Teria umas coisas Para levar aqui atrás Mas eu acho Que eu vou por enquanto Deixar Vamos ver esse porta-mala É, não está Uma brush-temp Sabe Guardar isso aqui 99 quilos Cabe uns 110 Aí Não está muito bom, não Como é que está De gasolina Isso aqui Tá lado, velho Tá lado de gasolina Ela está linda Boticei da concessionária Tração Fenomenal Vamos dar um crown Naquela galera Aproveitar esse Que é no meio da tarde Aqui Tô afim Tô precisando Chegar a 3 mil Mortes Seria um recorde Meses Eu acho que eu já Vivi mais de 2 meses Mas 3 mil mortes Não chegamos Opa Temos que ver Se esses pneus Estão calibrados Aí, ó E meu senhor Vou ouvir a palavra De Deus Vou ouvir a palavra De nosso senhor Vamos adiante Ah, meu Deus Para Toma 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 Tomando Crânio Tem alguém Para trás Aqui Tinha gente Aqui dentro Dessa cerca Ah, não Acho que era Da outra cerca Ui Eee Pancado Adoro Adoro Nem tanto Mas ainda Dá para durar Aí Eu vou matar Esses demente Que vieram aí Do nada Calma aí É Tem gente Dentro daquela cerca É isso aí mesmo Ui Me adiantei Tem gente Para cá Estão vindo Da cerca Ali em cima Tomou É É Cara É Essa cerca Aqui Que a galera Devia estar Nessa rua Que eu já Passei Aqui Pegar Charanga Não deveria Estar correndo Tá ligado Porque eu estou Pesado Ó Eu acho Que eu deveria Ir por fora Agora aqui Vamos ver Vamos ver Se dá Liga Ó Tem gente Aqui Tá vendo Tem gente Ele também Não abuse Nada Vai vir Um pouco Um pouco De gente Eu acho Aqui De trás Não vem Né Cara Porque tem cerca Pelo amor de Deus Eu tenho Eu tenho Que ter Um pouco De razão Também Aí Do capim Vem Aqui É o problema Que eu não mato Do rugado Vem aqui Cheiroso Vem Cheirosão O problema É que eu não Trouxe meu taco De beisebol Não tenho Outro Tem mais ninguém Pra cá Cara Queria ir Pra essa estrada Do outro lado Aí pegar Galera Tem que dar Uma volta Grande Liga o carro Ah Tá vindo Aqui Calma aí Que bonito Tomou ali Velho Acho que agora Eu só vou fazer A limpa Se eu não encontrar Mais casa Grande Eu vou fazer A limpa Vamos ver Se eu consigo Cruzar Aqui Atenção Opa Funcionou A palavra De senhor A palavra Entra no carro Meu amigo A palavra Do senhor Abençoou O querido Abençoou A tua alma Como é que tem Mais gente aqui Não sei se eu fiz Loucura Ou se eu fiz Sensatez Agora Vamos ver Abençoou A sua Alma Pode vir Gente desse Mato Ainda Cara Esse Mato Tá Inexplorado Ai meu Deus Vamos ver Vamos ver Qual é Vamos ver Tá vindo Mais alguém Tudo certo Tanto Tanto Controle Tô Muito Muito Pica Vida Eu acho Até Demais Depois de Morrer 25 Vezes A gente Fica Com Fiofó Na mão Quem tem Fiofó Tem medo Isso é Verdade Então Não tô Afim De Sair Correndo Aqui Para Moonground E renascer de novo E fazer vai e vem, vai e vem, vai e vem Vai e vem, vai e vem, vai e vem Pra levar item Quero deixar essa cidade redondinha Aqui a gente já passou várias vezes Já entramos nessas casas aqui também Nessa casa aqui vai ter uma rua pra cima Aí tinha gente ali Achei que tinha gente aqui embaixo Um subiguinho Aqui pode ser que tenha gente, tá ligado Vamos dar um agitado Esse terreno aqui Porra, tô com sono, é isso, cara? Não tem ninguém não Morreu Vai, para Tem alguém vindo? Esses carros, pode, encontrei dois aqui, né? Vamos ver, aqui tem casarão, né? Isso aqui é casarão Tornal Pelo jeito eu não entro nessa casa, velho Tá trancado Ih, chanela quebrada, calma aí Tá, mas antes de entrar Vamos dar um Um confero em volta Faz mais sentido, né? Até porque já é seis horas da tarde Vai cair a noite aí Vai cair a noite aí Vamos ver se tem mais algum vidro quebrado Não tem Tinha que levar um carrinho esporte desse aí pra base Ah, filha da mãe Onde é que tu veio? Tu veio dentro da casa? Tomando queixo Ah, vocês estão vindo da buzina, né? Ah, tá cansado Estão vindo da buzina, pessoal Essa galera aí, ó Lá em cima Outro lá vindo lá longe Vem aqui, vem aqui, ô jumento Eu morreu pouco, meu Essa casa aqui também não tá invadida Eu acho que essa rua não tá invadida, na verdade Que bom, porque daí eu posso encher essa caminhonete antes de voltar Só as casas da esquina que foram vistas Então, essas duas aqui, não Daqui pra frente não vou ver isso Pô, tá vindo mais gente Eu tô cansado já Deixa eu ver aqui minha gordurinha 87 Sei, eu tenho que controlar o peso pra diminuir pra 85 Pra no máximo 85 Vamos comer o açúcar mascavo Tô vendo, paro de vir gente, cara Queria Tô vendo mais alguém Queria entrar na casa mas Enquanto viesse gente Eu não quero entrar Porque vão quebrar, né Pensei, parceiro Será que Posso entrar? Porque eu vou ter que fazer uma barricada Fazer barricada Eu vou ter que pegar Prego e desmontar umas coisas aqui dentro Fecha a cortina Vamos dar um confere Rápido Isso não tem ninguém Só Garagem Depois eu faço a limpa nos itens Sala Beleza Aqui temos um banheiro Lavação Cozinha Porta Beleza Um segundo piso Que louco Tem sala de estar aqui Não sei se eu faço certo Se eu sou meio doido De abrir tudo assim Até agora eu não tive problema Porra, tá tudo bem, cara Não temos ninguém aqui A gente pode começar Desmontar A desmontar os itens E proteger Fazer uma barricada Que não seja nela quebrada Vou fazer aqui, ó Desmontar essa mesa Um acelerado Ficar de Pegar aqui essa etapa Vamos fazer uma barricada Vamos quebrar as cadeiras Quebra aí Deixa eu pegar tudo aqui Pronto É, barricada Não vou barricar tudo, tá? Vou barricar só o que der Precisar Eu acho que vou pegar o resto dos pregos Pra consertar o taco Pronto Vamos Desmontar agora Que a gente começou Mas pensando em pegar os pregos Inclusive Vou largar essa madeira Vou botar o taco na mão Ui Delícia O taco na mão Vou pegar essa mochila Esse taco Ih, não vai dar pra arrumar, cara Trinta e sete vezes Já foi consertado esse taco Eu enferrei, meu Não dá pra arrumar Esquece Vai quebrar mais do que arrumar Vamos abrir tudo isso aqui Lata de carne Muita caloria Não vou comer Não quero engordar nada Molho mariana Biscoito Biscoito é um item gostoso Sacola Fermento Biscoito Gravão O que que tem essa aqui? Lata de aveia Lata de aveia é gigante A quantidade de carboidrato Um bebê Uma enxergarrafa Vamos fumar Por que que ele tá? Ah, tá Não tá pesado Tá com sono Engraçado, né? Parece que tem claridade aqui Calção esportiva Parece que tem claridade, né? E tá de noite, cara Doidura, doida Quero dar um vasculhadinho Isso aqui Na garagem Ferramentas Cara, eu acho que eu vou passar uns dias na Aqui no Nessa cidade ainda Fazendo uma limpeza, tá? Não sei se eu vou fazer isso Já vi ali tudo Agora se subir Não sei se eu farei isso Vamos comer essa salada aqui Que ele tá Pesado Que eu acho que tá carregando Isso aqui Não sei se eu vou fazer episódio disso Acho que eu vou fazer em off Semanhar rápido Eu acho que eu só tenho essa rua Jaqueta de couro Vamos levar Eu vou guardar no armário Tudo que me deixa pesado Quando eu sair da casa amanhã Eu pego e boto no carro Quando eu faço em off E Depois a gente vai pra waste point, tá ligado? Ó, pistolinha Desert Trigger Mais uma munição Sempre tem uma coisa boa nessas casas, velho Praticamente Junto às outras casas Tu pega mais item aqui Do que numa delegacia Estujinho de arma Vem roupa de couro Já encontrei até Jaqueta militar Casaquinho Ó, estojo de revolver Bota na mão secundária O porra Bota na mão secundária Retira Acelera aí Devolve pra gaveta E põe o TACAP nos dedos Temos mais Dava pra treinar uma carpintaria Sim, mas eu acho que não vale a pena Olha, rifle Filho, sete mil Opa, meu filho Pega aqui MSR 700 Isso é bonzinho Se secar Se secar Devolver essa toalha Cargada aqui Ótimo Pô, eu tô Tô nas últimas Até jogar isso aqui no chão Não misturar com meus itens Que eu vou largar umas coisas aqui dentro Pra não ficar pesado Pra não ficar pesado Com isso, a lata eu vou largar Eu não fico pesado, velho E amanhã quando eu for Com isso aqui eu vou comer Quando eu for pro carro Eu venho aqui e pego tudo Oh, boa, né Eu te separei tudo E o target mudou pro chão Aqui, guardando a gaveta Bom, galera Eu vou ficando por aqui Esse aqui foi um episódiozinho bacana De prós do zumbóide Neste dia 31 De dezembro, eu acredito eu Quero desejar aí a vocês, pessoal Um feliz final de ano Boas entradas, galera Feliz ano novo pra todo mundo aí De coração Obrigado pela parceria de vocês Obrigado por todo o apoio Que vocês transmitem Através dos comentários, cara Fico muito feliz É um prazer imenso ter vocês aqui comigo Quero pedir pra vocês Porem o like nesse vídeo E também se inscreverem no canal Pra dar um apoio grande aí Muito especial pra mim, beleza? Galera, eu vou ficando nessa Esse aqui foi o Project Zumbóide E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo